O mega encontro de som automotivo todos os anos tem por objetivo arrecadar alimentos que serão doados a entidades que prestam relevantes serviços à comunidade. Desta vez não foi diferente. Quase 200 cestas básicas foram montadas e doadas para o Centro de Recuperação Liberdade em Cristo. O resultado está aqui em cima que vocês veem. São 150 cestas básicas que vão ser doadas para a clínica lá embaixo, para a entidade. O ano que vem nós já temos outra programação de novo, contando com nossos patrocinadores de novo. Inclusive, eu agradecer a sua presença, que você foi um grande... ajudou nós muito também nesse dia, com a propaganda TV Jatay, que foi a única emissora que ajudou nós, que deu apoio para nós. Foi ela que estava em cima para ajudar. Agradecer a todo mundo, o pessoal que está trabalhando. Agradecer a minha esposa, mais os meninos que trabalham, as meninas todinhas. E o ano que vem nós temos que ligar de novo outra entidade para doar de novo essa cesta básica. Até a gente conversava com os patrocinadores da importância desse momento, né? Momento de grande importância, sensação de dever cumprido. Eu acho o seguinte, quando você faz um bem para uma pessoa, você se sente aliviado, entendeu? Aí você vê a alegria de uma pessoa que está precisando. Porque tem muita gente que já está aí que está passando fome, né? Mas os grandão não vê, os pequenininhos, entendeu? Eu fico orgulhoso desse cara da Vajar Tropical, por quê? Eu falei para ele assim, ó, eu estou precisando da sua ajuda para fazer uma festa beneficente, você me ajuda. Ó, Roque, pode fazer, que nós está aí para te ajudar, entendeu? Então, tem muitos patrocinadores que nós foi e não conseguiu, mas tem muitos que ajudam. Para os patrocinadores, depois da realização do evento, a entrega de quase 200 cestas básicas é um trabalho que torna tudo compensatório. A gente ficou satisfeito, né? Porque o ano todo trabalhando, né? Só arrecadando dinheiro para a gente mesmo e a contrapartida não agradece a Deus. Então, a gente está fazendo esse evento aí também, ajudando o pessoal aí, né? A parte da gente para estar contribuindo com isso aí. Muito importante para nós, como para a sociedade do Jatai aí, porque foi uma festa assim que a gente veio muito tempo organizando. E dividimos a premiação com a equipe Venom e com a equipe Pacto Saldi, porque deu ali um empate ali. Então, foi um evento bastante organizado, deu trabalho, mas saiu do jeito que nós queríamos. A entidade que recebe os mantimentos atende 33 homens que tentam se recuperar do vício das drogas e é mantida com a ajuda da comunidade. A palavra de Deus é que liberta, irmãos. E aqui nós trabalhamos com dependentes químicos, com alcoólatra, tudo quanto é tipo de dependência. Nós recebemos aqui, propomos um tempo aqui de sete meses. Deixo claro, é uma respalda aqui, que aqui nós temos a total assistência da Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia de Deus. Tenho nossos pastores que todos os dias estão aqui também ministrando culto. Esse amado irmão que você está vendo aí ministrando hoje. É um recuperando a casa, assim como eu já disse para o senhor aqui também, que eu sou um ex-dependente químico e Deus colocou no meu coração. De estar com esse trabalho aqui e tive a oportunidade de receber o apoio da Assembleia. E hoje nós estamos aqui com esse trabalho já tem um ano e cinco meses. E agora vocês receberam quase 200 cestas básicas. Essa ajuda é importante? Como é que é? Glória a Deus por isso, irmão. Quero aqui nesse momento agradecer nosso amado irmão Roque, a irmã Eliane e todos os pessoal que esteve envolvido no patrocínio. A TV já está aí, logicamente, que está aqui nos dando esse amparo, essa oportunidade de expor esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com ajuda. Logicamente, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por tudo. E essa cesta, logicamente, igual você tem visto aqui, tantos homens aqui, logicamente que vai ser de grande ajuda. E deixo aqui um pedido especial à população de nos apoiar, de nos ajudar nesse trabalho, porque aqui nós vivemos de doação. Você tem toda a liberdade de perguntar aqui, aqui ninguém paga um centavo para ficar aqui. Nós não recebemos nada da ajuda de nenhum familiar. Nós não cobramos a internação dos irmãos aqui dentro. Nós sobrevivemos acima de tudo, a ajuda vem de Deus e dessa população maravilhosa que tem realmente apoiado esse trabalho. E o trabalho continua, né pastor? Graças a Deus, irmãos.